Você chamou a atenção para a ENEC, a Estratégia Nacional de Educação Conectada. O que é esse programa e como funciona esse controle? A ENEC vem para coordenar as diversas políticas públicas, programas e ações de conectividade do governo federal, estadual e municipal, para que não haja sobreposição, para que não haja... é um mau uso do dinheiro público. Então, eu vim aqui, eu falei sobre diversas oportunidades em que a ENEC teve influência sobre políticas públicas, como o FUSTE, como o GAP, por exemplo, na conectividade das escolas mais difíceis e a ENEC também faz esse monitoramento junto às redes estaduais e municipais de forma constante, para que quando uma rede estadual ou municipal tenha uma ação de conectividade, a gente possa introduzir isso no contexto da ENEC e trabalhar essa informação da melhor forma possível para que o dinheiro seja reutilizado em outras ações e outros programas de conectividade. Você mencionou diferentes estratégias, ou seja, existem recursos que estão fazendo conexão por fibra ótima escola, você mencionou que já existem recursos aprovados e, no entanto, também existem recursos, projetos para conexão via satélite. Como é que essas estratégias conversam? Eu posso dar um exemplo mais simples, no âmbito do GAP, o que acontece? Quando o GAP, a EAS, no caso, a entidade que implementa os projetos, ela lança essas RFPs e colhe as propostas do mercado, ela vê todas as escolas que têm um bom custo-benefício para se crescerem conectadas por fibra ótica. A prioridade do GAP, no momento, é fibra ótica. Aquelas que não podem ser implementadas via fibra ótica, elas o são por meio satelital. Mas a prioridade do GAP, mesmo da ENEC, é sempre chegar com a conexão via fibra ótica, que é a conexão que tem mais qualidade. Agora, existe um programa paralelo de conexão via satélite e não é a mesma coisa que você mencionou que o governo do Pará no Seu Onze. São coisas diferentes. Não, é. Existe o programa GESAC, que é um programa desde o início dos anos 2000, que está sob o guarda-chuva do Ministério das Comunicações, e que ele foi adotado pelo GAP para as conexões satelitais no âmbito dos projetos aprovados lá, pelo GAP, implementados pela EAS. O governo do Pará, ele, por recurso próprio, ele decidiu fazer a conexão por meio do... Agora, a conexão, eu não me recordo, mas ele decidiu fazer. No âmbito dos recursos estaduais, promover a conexão via satélite das escolas. E é por isso que esse monitoramento existe, para ver onde que intercede o recurso no Estado? Isso. Por quê? Essas escolas do Pará, provavelmente, eu não tenho certeza que isso tem que ser interiorizado, internalizado e decidido. Mas, provavelmente, essas escolas do Pará, elas estavam sob o guarda-chuva do GAP. Se são 1.600 escolas que seriam conectadas com recursos do GAP, eu não preciso mais utilizar esses recursos para conexão externa. Eu posso direcionar esses recursos, fazer só a rede interna, provavelmente, não sei como vai ser decidido, e direcionar esses recursos para outras escolas, inclusive, para projetos especiais por fibra ótica. Você disse que o tamanho da missão são 138 mil escolas? Hoje, são 137 mil, quase 138 mil escolas, até o final de 2026, é o objetivo do novo PAC. Conexão por rede interna, é conexão externa e rede interna.